Atletas de 12 a 14 anos participaram da seletiva para escolher quem irá representar Três Lagoas nos Jogos Escolares Estadual. O atletismo, meu amigo Fernando Moraes, eu preciso dizer, falar mais sobre o atletismo. A gente vê investimentos em alguns esportes, é claro, tem uns que são a paixão nacional, isso é indiscutível. Mas quando a gente vai lá na raiz, na raiz mesmo dos atletas, como o atletismo, e vê assim, podia ter um pouquinho mais, né? E justamente no atletismo de Três Lagoas, que tantas medalhas trouxe para nós, como eu sempre digo, em época de Olimpíadas todo mundo cobra a medalha de ouro, né? Mas lembre-se que esses atletas começam bem mais cedo a treinar para os Jogos Olímpicos. E ontem eu estive lá na Adem vendo aquela criançada de 12 a 14 anos, de Jogos, participando de competições. Fala assim, rapaz, só um pouquinho, um pouquinho mais só de olhar para essas crianças, já ia fazer uma diferença. Vamos conferir. Sim, sem dúvida, né? A gente vê as escolas participando dos eventos, algumas escolas também particulares. A gente vê a valorização do nosso evento, que a Secretaria de Esporte está realizando, com o objetivo de formar, né? Montar a equipe, né? Para poder representar o nosso município nos Jogos Estadual, né? Que será realizado em Campo Grande, provavelmente no meio de agosto, servindo também para seletivo para o Campeonato Brasileiro, né? Então a gente fica feliz de ver essas crianças, né? Ver a participação dos professores junto aqui com a gente, para a gente poder estar representando a nossa competição. E levando a conhecimento dessas crianças, né? A modalidade do atletismo, né? Então é muito difícil, né? São poucas as provas que nós temos. E a gente fica bastante com o incentivo dessas crianças para estar aqui junto com a gente, representando cada uma das suas escolas. Olá, professor Reinaldo. São crianças de 12 a 14 anos, que já tem aí a responsabilidade, inclusive, já de representar três lagos nos Jogos Escolares. Nessa peneirada aqui, dá para salvar aí uns 4 ou 5 atletas de ponta? Ah, sim, sem dúvida, né? Já hoje nós já temos duas atletas, né? Que conquistaram medalha, já estiveram representando o ano passado o nosso município no Campeonato Estadual. E nós já tivemos a Maria Eduarda, que esteve representando o Estado no Brasileiro, né? Inclusive, ela conquistou a terceira colocação na prova do 80 metros com barreira. Então já nós temos duas realidades, que é a Sara, que é a Maria Eduarda e muitos outros atletas que com certeza vão sair desse evento, que estarão representando o nosso município e, se Deus quiser, estarão representando o nosso Estado na etapa nacional. Acontece aqui hoje as provas de 100 metros, 80 metros. Quais provas vão acontecer aqui hoje à tarde? Hoje nós estamos fazendo praticamente as provas base, né? Estamos colocando uma prova de velocidade, então estamos colocando 80 metros. Uma prova de resistência, que nós estamos tendo 800 metros. Uma prova de força, que nós colocamos somente o arremesso de peso. E uma prova de impulsão de salto, né? Que é a prova do salto em distância. Então, através dessas provas, a gente vai selecionar as crianças, né? Selecionar até não só a primeira, a segunda, mas podemos selecionar até a quarta, a quinta, até a sexta colocada para vir treinar com a gente, né? Para que assim a gente comece a montar, que já tem o 100, tem o 200, tem o 1.000, tem o salto de distância, tem o salto em altura. Então, a gente vai formar a equipe através dos resultados deles e através da evolução deles no treinamento, que, se Deus quiser, eles estarão aqui junto com a gente. Agora, vale lembrar que o atletismo de Três Lagos é um atletismo campeão, com vários nomes, desde Zequinha, Silvânia. Enfim, a base também vem vindo forte. Novos atletas podem representar não só Três Lagos, mas o estado como o Brasil. Ah, sim, sem dúvida, né? Hoje, graças a Deus, nós temos uma turma, né? Vamos dizer assim, uma equipe forte, né? Que está iniciando, que nem no caso a Vitória, né? Que está... Hoje, nós temos hoje praticamente três, quatro atletas entre os cinco melhores do Brasil, que é a Vitória, o 9º de peso, ela é a terceira do ranking nacional. A Maria Eduarda, ela já entra entre as quatro melhores do salto triplo, na categoria até 16 anos. Nós temos a Aninha, que está entre as cinco melhores do Brasil, na prova do 1.500 metros. Então, a gente tem, está evoluindo, tem o PAP que está iniciando, tem outras... Então, a gente está, graças a Deus, temos cinco, seis atletas que já estão praticamente entre os dez melhores do Brasil. E, se Deus quiser, até o final do ano, estaremos com mais atletas e, no ano que vem, mais, se Deus quiser, com o apoio que nós estamos tendo da Secretaria e do nosso prefeito, Anjo Guerreiro. Para a gente encerrar, é uma fase eliminatória, isso acontece hoje ou haverá outras fases? Não, é só essa etapa, né? Que está tendo todas as modalidades, a gente já teve o vôlei de praia, o vôlei de bola, o salão. Então, está passando por todas as etapas escolares, das modalidades em geral. Então, hoje está sendo só o atletismo, já teve o xadrez, tênis de mesa, natação. Então, hoje é só o atletismo, já com o objetivo de formar a delegação de Três Lagos, para, em agosto, o atletismo, no caso, poder estar representando o nosso município na etapa estadual.